Não vejo motivo pra você falar Lembro o dia que a encontrei Juro que pensei que fosse sincera Eu que já estava sozinho também No jeito amoroso e disse, meu bem Sorria um pouquinho que falsa já era Assim combinamos, tudo ficou certo Eu seria seu, você minha bela Somente agora notei meu fracasso Nesta cena fiz o papel de palhaço E fui mais um trouxa em sua novela Assim combinamos, tudo ficou certo Eu seria seu, você minha bela Somente agora notei meu fracasso Nesta cena fiz o papel de palhaço E fui mais um trouxa em sua novela Eu seria seu, você minha bela